Pessoal, vamos prosseguir aqui em Grand Theft Auto San Andreas, a The Definitive Edition, na trilogia, que foi remasterizada, jogando a versão do Playstation 5, e por favor, eu tô com um canal novo, Playstation Power, tudo sobre o Playstation, eu tô postando lá primeiro, e depois eu posto aqui também no Xlucas, porque o Xlucas tá monetizado, o Playstation Power não. Por favor, então me ajuda a monetizar o Playstation Power, lá eu vou colocar tudo relativo ao Playstation, aí eu vou colocar gameplay, vou colocar notícias, o que você tá pegando, é, testes, é um canal exclusivo de Playstation, mas por enquanto eu não posso postar só lá, porque eu tô com poucos inscritos lá, tô com sete inscritos ainda, tem poucos dias que eu criei o canal, eu acho que eu pretendo ter um ano, ver se eu consigo monetizar ele, se eu não consigo desistir também, fico só com o Xlucas mesmo, mas eu queria monetizar ele, né, pra ficar focado somente em Playstation, né. Enfim, então por favor, me ajudem, postem, se inscrevam lá no canal, assistem os vídeos, compartilhem, comprem pelo link na descrição, se vocês não pagam, não sentava mais ajuda o canal, se inscrevam no Playstation Power e se inscrevam também no Xlucas, por favor, vamos ajudar a ganhar um dinheirinho, que todo mundo paga a conta, né gente, eu estou imune a pagar a conta não, em qualquer dinheirinho extra que entra, é bom. Eu faço um canal, que, conteúdo, né, que eu espero que vocês gostem, e, né, faturam alguma coisinha, alguma coisinha também, né. Esse live no Girls Girls, será que tá aberto, sim? Será que eu posso entrar aí? Opa, vamos ter um telefone. Ok, oi, 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 O que? Quem? Tá fechado. O que é o Glenn Park? Ele sabe que o hood está falando e ele está agora com o seu novo palo de amigos. Caramba, cara. Como vamos chegar a ele? O computador não será seu retorno, CJ. Você põe o Glenn Park e aquele turncoat b********* vai perder o nervo e fazer uma brinca para ele. Ok, eu vou pegar você. Não sei. Essa é a sua giga, CJ. Você precisa de um ataque. Vem para a Army Nation e faça o calor. Vamos lá na Army Nation, tem uma missão para a gente também, né? Vamos lá na Army Nation, comprar arma? Eu estou com arma já, pô. Estou tudo armado, velho. Bom, deixa eu caçar uma Army Nation aqui. Eu estou perto de uma Army Nation, cadê? Vamos ver aqui. Pô, tem uma Army Nation perto de mim aqui, eu vi a arma. Cadê? Vamos lá na Army Nation. Vamos lá na Army Nation. Vamos lá na Army Nation. A boa e velha Army Nation. Vamos lá na Army Nation. Vamos lá na Army Nation. Vamos lá na Army Nation. trabalho de jogar, porque eu nunca tinha gerado esses jogos da trilogia, joguei quando eles lançaram, mais ou menos, um pouco depois, na época, né? Mas não cheguei a gerar nenhum deles. Meu carro não tá legal, não, vô. Então, agora eu consigo fechar, pelo menos, as missões principais, né? Cadê a Ammonation, pô? Aqui, né? Cara, cadê a Ammonation? Ah, não, não é Ammonation, não. Amar uma bocada aqui, ó. Bom, deixa eu ver o que ele falou aqui, cara. Como tu tá achando de um Ammonation, cadê? É, afinal, navegada, a gente tá achando de um Ammonation, né? A polícia. Bom, deixa eu ver o que ele falou. A polícia. Bom, deixa eu ver o que ele falou. Bom, vamos cá só alguma coisa para fazer? Vamos ver o índice aqui, CV César, tem CS aqui, CS, CS é quem? Switch, e tem o C, que é o Crash, vamos nesse CV aqui, César, não sei se tem que ter aquele carro tunado, não sei se é ele, né, vai lá cá só alguma coisa para fazer? Eu estou com uma namoradinha agora, opa, opa, tem os postes? Olha o que a gente tem aqui nesse CV, né, esse não é território inimigo também, né, cara? Vou botar presente nesse Facial Studio aí Nossa, eu estou tirando em mim, velho, eu estou em território inimigo, velho Depois, depois, depois eu quero pegar uma gatinha, aqui é território inimigo, velho Acho que aqui eu tenho que ter um carro específico, cara, aqui ó, não é? Deixa eu ver aqui, ó É, que droga, toda vez eu venho nesse lugar aqui sem querer, que saco, velho Ó, então pronto aqui, ó, caçado de ponto aqui, pô Tem que ter um carro específico para isso Esse S aí, o que que é mesmo? Esse S? Switch Olha nesse Crash, velho Olha no Crash Opa, desculpa, foi sem querer O guarda, viu, não falou nada Não precisa tocar de carro, velho Você está criando um incidente Esse carro é feio Esse carro é feio Se eu pegar um carro melhor, o meu carro está soltando, está soltando uma fumaça, pô Nossa senhora Nossa senhora, sai fora desse jeito, sai fora desse jeito Destria o carro sem querer, né Tava legal, mas não, né Pega isso aí, ó. Pega isso aí, ó. Eu vou esperar aqui, até ele chegar lá. Você é perigoso! É, tá precisando de trocar de carro mesmo. Mas é bom esse carrinho, um carrinho bonitinho. Minha especialidade em GTA é destruir carros. Não tem um carro que doer muito tempo comigo, véi. Tô chegando, não sei, ó. Crash, né? Ali, ó. O que tem ali pra gente? Opa! Mercado Fiso. Policiais corruptos. Eu acho que você está em torno ao violão de gangue. Eu me encontro em uma posição difícil moral, Carl. Sim, certo. Carl, eu estou morto. Eu realmente estou. Ah, sim. E assim como eu estava tentando ajudar esses pobres jovens. Ah, sim? Como? Eu gosto do status quo, Carl. Eu gosto de ter todos esses bastas fazendo meu trabalho para mim. Deixando-se de todos os braços por cima. Dumb bastas. Agora, se isso me enviou para a minha atenção, que uma tribuna ganha uma vantagem desigualdade contra a outra, isso realmente me preocupa, Carl. Então, o que você está dizendo, cara? Eu estou dizendo que os braços têm os braços, Carl. Eles assistem as notícias. Eu estou dizendo que eles estão fazendo amigos, cortando negócios, e atrapando para mais de half-ass drive-bis. Muitas ferramentas vindo para a América desde o fim da terra, Carl. Man, corta essa fã, Tenpenny. Só diga o que você quer dizer, cara. Vem ver um barato ocupado na casa do Docklands e você vai ver o que eu quero dizer, Carl. Sim, ok. Vocês se cuidem agora. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E nos… Bom minuto. Só respondendo uma mensagem aqui No smartphone, sempre que você está jogando Hoje em dia é mensagem direta que a gente recebe Mensagem, notificação Você não tem sossego em lugar nenhum mais Viramos escravos dos smartphones Está certa não, pô? Opa, opa Estamos chegando, estamos chegando Calma, calma Easy, easy, now Opa, calma O que é isso, nos dando mergulho na parede? Solta na mental Só porque eu cheguei perto É ali, ó Tem a gang rival aqui, velho Ele está atirando em mim os caras, velho Ele está atirando em mim Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Sufri os balas Finalmente a gente vai entrar lá dentro, hein? Vai ser fácil, hein? Provavelmente não, né? Deixa eu ver se eu consigo pular aqui Entrar logo na porta de entrada Acho que não vai dar não, né? Não consigo pular não? É, não consigo não Ó, gatinho Gatinho Olha a cara dela São gêmeas, né? São gêmeas, né? Olha se eu consigo Se eu consigo achar uma porta de entrada por aqui, ó Uma forma de entrar por aqui por trás Para não ser surpreendido pela frente, né, velho Na frente nós vamos deixar entrar, vamos Pô, que lugar grande, cara É, não tem jeito não, cara Tem que ser pela porta da frente mesmo, né? Esse jeito é que eu sou Eu não consigo pular Ah, consegui, velho Aí, ó Consegui entrar, cara Vai conseguir entrar por ali? Tá, tá, tá aberto? Pintar, né? Tentar entrar por aqui, tá percebido aqui, né? Tá? Ei, quem é que são você? O que é que é que é que é? Onde é que é a entrada do C? Vai lá, por aqui né? Ah, que droga, que droga. É esse dia. Vamos lá tentar novamente. Opa! O que que é isso? Pegar minha arma mais poderosa de uma vez. Pera, tem que conseguir pular aqui não? Opa! Tem que dar uma facada em um deles, hein? Opa! Seja chato. Ah, tem um colete lá na frente, ó. Não vou conseguir pegar esse colete agora, né? Se eu conseguir jogar a faca lá no cara, não vou conseguir, né? Não vou conseguir responder aquele barril lá, hein? Tem mais barril de cara. Perdi aquele barril, velho. Seja chato. Seja chato. Seja chato. Aê! O que é isso? Bom, parece que aqui fora não tem mais obstáculo, mas tem lá dentro, né? Sai fora, CJ, como é que sai fora daí? Sai fora, CJ, como é que sai fora daí? Sai fora, CJ, como é que sai fora daí? Ah, tem dinheiro aqui. Ah, tem dinheiro aqui. Tá, como é que eu... Vou abastecer, recarregar aqui, não tô sabendo qual botão, mas deixa pra lá, depois eu recarrego. L2 ou L? L2 ou L? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Eu tô morto, né? Seu cara acabou de morrer, não só a frente você não faz nada? Seu cara é morto, inerte, igual uma múmia? Qual que é isso? Vida, vida! Escolhe aquilo de uma vez, velho? Antes que alguém estuda quando estiver passando. Não, explodiu não. Não acabou de morrer. Não acabou de morrer. O que é isso aqui? Saúde! Tá vindo de onde? Tira, tá? E você precisa de uma casa! Isso aqui, velho! Oh, é isso aí, b****! De onde tá vindo, pô? Alguém tiramos, não sei de onde. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá? That's it right there! You wanna get bust on? Huh? Stop! We can do business! I'm gone! Doing business in America is dangerous! O que você diz para mim? O que você diz para mim? Certo? A gente está fazendo isso para mim. Não está fazendo isso, cara. Com o que você diz para mim? velho de onde ta tirando de mim? Porra que eu tenho que ir atrás do cara velho Isso é tudo que tu me deu? Ah que bosta cara Ah que bosta eu morei aqui Onde eu vou parar velho? Lá no início da missão? A puta que pariu Onde eu vim parar velho? O cara no início, a checkpoint é uma discreta velho Ah Deus, vamos lá, deixa eu ver quanto tempo eu to gravando aqui já Só um minuto Vamos lá, 30 minutos gravando Vamos ver se eu consigo fazer Ah eu odeio o checkpoint velho Tanto que eu já tinha Tanto que eu já tinha Ido cara Perdi por causa do checkpoint cara Pula aí CJ, você conseguiu aquela hora que você não consegue agora Pula aí Aí ó Droga velho, quer dizer, tudo de novo é foda né cara O checkpoint é uma discreta velho Nossa Eu não consegui salvar onde você quer cara Onde você quer... Onde você quer, cara Ah! Let's go, bitch! Boston? O Andal está ruim, cara, de visão. Ah, que porra, velho. O que é isso, cara? Droga, cara. A gunplay, a troca de tiro nesse jogo é muito ruim, cara. No GTA, melhorou em GTA V, mas... Na Sanandras, nos anteriores é muito, muito ruimzinha, cara. A mira é ruim. O sistema de mira, enfim, vamos lá, né? Tá tentando entrar no stealth, né? O que é isso, cara? O que é isso, velho? De onde veio o tiro? Não sei nem de onde veio o tiro, cara. Nossa Senhora! Opa! Vamos lá. Ah, tentar um mínimo de stealthzinho aqui, né? Ai, meu Deus, sei que você não vai, gente. O que é isso? É... Tentar ficar mais escondido, né, velho? Tá tentando levar tiro, né? Tá tentando levar tiro, né? Pô, eu perdi a arma ali. Ela some depois de um tempo, cara. Pô, tem que esconder aqui, ó. Porque não adianta você ter peito aberto que eu danço depois, ó. Pô, tem que esconder aqui. Nossa, ela tá metente de mim, velho. Minha vida eu tô indo pro saque, hein? Tem um colete ali, ó. Tem um colete ali, ó. Aí, pô. Sistema de mira, de gunplay... É muito ruim, cara. E aí, pô. E aí, pô. E aí, pô. E aí, pô. Ele apareceu do nada aqui, velho. Ele apareceu do nada aqui, velho. Saúde, saúde, saúde. Beleza, beleza. Explodir, senão você não explode, não. Já perdi parte do escudo, já. Deixa eu apagar esse fogo aí. Deixa eu apagar esse fogo aí. Dê-me aquele dinheiro! opa... A-pa-da Me�ista! O que é? A-pa-da E aí? A-pa-da C... A-pa-da explosivos por todos que mandem a lado né velho bem conveniente né vou tocar lá em cima estou atirando em mim de onde? não consigo vir por aqui não né estou atirando em mim de onde cara? tem saúde aqui? não tem saúde aqui não né cara? eu acho que depois eu tenho que correr atrás do cara né AK-47, a boa e velha AK-47 ele não morre cara não morrer O que você estava dizendo? Vai assim o povo O que você está dizendo em mim? porra saia daí gente, ta subindo nem porque caramba sobe na moto caramba ah que droga o cara fugiu porra ah beleza depois eu jogo mais vou tentar uma outra game play essa game play já ta acabando deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho só posso gravar uma hora deixa eu ver uma coisa rapidinha aqui beleza já tenho 41 minutos aqui vou parar aqui fazer uma nova game play nessa mesma missão pra completar ela mas eu preciso de mais tempo porque o playstation 5 só grava uma hora se eu deixar aqui mais gravando aqui eu perco a gravação para de repente eu perco tudo uma vez eu fiz assim, não parei na hora H perdi a gravação toda e volto no novo game play valeu obrigado por favor assistam os vídeos curtam, compartilhem, se inscrevam no canal compre pelo link na descrição se inscrevam no meu canal playstation power e no canal xlucas vamos ajudar o playstation power para monetizar por favor e como sempre gente, vamos disseminar conhecimento e amor já tem muito ódio e ignorância no mundo vamos tentar tomar esse mundo mais solidário, mais cooperativo mais humano, violência, divertido, engraçadinho em jogos, faz de conta filmes, séries, faz de conta na vida real não, na vida real vamos ser mais humanos, mais cooperativos mais solidários uns com os outros valeu, até o próximo vou voltar nesse mesmo ponto aqui para continuar essa gameplay então é isso, valeu, obrigado obrigado tchau 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 tchau